O que é mais fofo? Sério. Eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. Eu estou vendo o meu irmão crescer. A gente tem que dar um valor grande para isso. A gente tem nossos familiares por perto. A gente pode ver eles crescendo com saúde. A gente pode ver isso me deixa muito feliz. Me deixa feliz porque eu estou fazendo um bom trabalho. Eu estou sendo um bom exemplo para o meu irmão. Ele está crescendo muito bem, educado. Ele está estruturado na vida. Ele está tendo uma boa vida. E era exatamente isso que eu queria para a minha vida. Eu queria fazer pelo meu irmão. Quem está ligado na minha história já sabe que a gente passou muita dificuldade lá atrás. E eu falei para mim mesmo que a vida que eu tive, o meu irmão não iria ter. E ele está crescendo. Ele está crescendo. Ele está estudando em uma escola boa. Ele está crescendo. Ele está sendo bem educado. E agora? Ele está arrumando uma namoradinha. Eu estou muito feliz, mano. De verdade. Bom, gente. Hoje eu decidi gravar esse vídeo porque o Gabriel me pediu um pedido. Ele falou que ele quer levar a Thais no shopping. Ele quer levar ela para passear e parece que ele quer dar um presente para ela. Então eu não posso deixar ele sozinho ainda porque é muito cedo. Calma. Vamos devagar. Então eu falei. Gabriel, tudo bem? Tudo bem se eu puder ir junto. Então eu não vou ficar perto de vocês. Eu não vou ficar lá controlando. Mas eu vou ficar de longe cuidando. Tudo bem para você? Afinal, eles são crianças ainda. Ele falou que não está tudo bem. Inclusive não tem problema. Eu posso ficar junto com eles. Ele só quer levar ela no shopping. Porque é para comer alguma coisa. Sei lá. E aqui na minha cidade está tudo aberto de novo. Graças a Deus. Então eu vou fazer isso para o meu irmão. Eu vou levar ele lá e vou gravar tudo para vocês. E eu estou feliz, mano. Quem está feliz que o Gabriel está arrumando uma namorada, clica no botão do like, mano. Ele é uma pessoa muito querida. Ele é uma pessoa muito boa. Ele é um gato. Ele é verde. O Gabriel mandou muito bem. Todo mundo está me esperando no carro. E eu, como sempre, estou atrasado. A gente é youtuber e tem que sempre gravar vídeos antes. Eu fico enrolando. Então vocês vão dar uma volta no shopping? Sim. Tudo bem se a gente ficar junto lá. Vocês preferem que a gente fique... Eu sou sozinha. Você vai ficar sozinha? Sei lá. O que você acha? Você quer que a gente vá... Vocês querem ir só vocês? Sim. Só vocês dois? Sim. Não. Nós todos. A gente pode ir juntos. Sim, sim, sim. Tem problema ou não? Tudo bem, Thaís? Não. Ok. Então vamos embora. Ah, eu esqueci de falar que o Rafa está aqui em casa. Sim. Sim. De vela. Como está sendo difícil? Você vê vela, Rafa? Está difícil, cara. Os caras ficam só os dois sozinhos. Mas o Gabriel também é campeão. Eu vou te chamar quando ele chama a Thaís para vir para casa, né? Isso é verdade. Fala, Rafa. A gente acorda. Sim. O Rafael faz a lição. Sim. A gente joga. Sim. Come. Joga. E dorme. É só isso? Caraca, então... Bom, o Gabriel pediu para a gente ir no shopping. Eu não sei o que ele quer fazer lá. Ele só falou que iria ir no shopping. Inclusive eu perguntei duas vezes. Mas o que você quer fazer no shopping? Ele falou que eu te falo. Pelo jeito é uma surpresa, hein? Vamos ver. Vamos embora. Você está bonito, Gabriel. Caraca, velho. Sim. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu estou há muito tempo sem ir no shopping. Faz tempo também. Caraca, e vocês? Faz tempo? Cara, eu acho que eu nunca vim no shopping antes da quarentena começar. Sério? É a primeira vez? Sim. Caraca, e você, Thaís? Você já vim com você? Vim com você. Ah, é verdade. A gente trouxe ela da última vez que eu dei o celular para ela. Para quem não viu. Pessoal, eu sei que vocês comentam muito. João, você fica saindo na quarentena. João, etc. Mas gente, aqui na minha cidade está tudo aberto de novo. Está tudo liberado. É claro que você tem que tomar as devidas precauções. Você tem que usar máscara, você tem que passar álcool em gel. Mas está tudo aberto, tá ligado? E se está aberto é porque está permitido. Eu não venho no shopping todo dia. Eu não fico saindo de casa todo dia. Mas quando eu preciso gravar um vídeo que é o meu trabalho, eu venho. Por exemplo, eu vou no shopping. Eu vou no supermercado. Enfim... Espero que vocês entendam. Aqui na minha cidade está tudo liberado. Está tudo bem aqui. Fiquem tranquilos. E aí, você vai falar para a gente por que você decidiu vir no shopping? Eu vou. Fala aí. Porque eu vou comprar um presente para Thaís. Para mim? Sim. Olha... Olha... O que você quer comprar para ela? Uma coisa que ela gosta muito. Você quer deixar de surpresa? Quer falar agora? Eu acho que eu vou deixar de surpresa. Então você vai guiando a gente e a gente vai indo atrás de vocês. Ok? A gente vai indo atrás de vocês. Podem ir. Você está feliz, Rafa? Você está feliz com vocês? O presente poderia ser para mim. Poxa, que amigo é esse, Rafa? O Rafael... Mano, desde quando vocês são amigos? Desde o neném. Sim. Eles nasceram juntos no mesmo dia. São super amigos. Já fizeram festa de aniversário juntos. Inclusive, tem várias fotos de vocês com neném juntos. Sim. Mas olha os fofinhos. Os pombos vindo lá na frente. Que coisa mais fofa. Sim. Vamos cuidando, não é, Paty? Sim. Livrarias Curitiba, Gabriel. Mas você não lê. Mas então. Um presente para mim. Ah, é verdade. O que ela gosta muito? O que você gosta muito, Tais? Mangá. Mangá? Sim. Você vai dar mangá? Não tem ela. Nossa. Ela está muito feliz. Sim. Quantos mangá você vai dar para ela? Uns 20. O quê? Como assim? Ela vai chorar. Os dois gostam de anime. Eles assistem anime juntos. Naruto. Eu vou deixar ela comprar os que eu passei juntos. Que vocês gostem juntos. Espertinha. Você está escolhendo? Eu já escolhi dois. Quais são esses? Depois de Neverland. Você já assistiu esse? Já. Entendi. O que mais você está pensando, Tais? O que você está gostando de ver? É uma opção. Você está na dúvida. E você, Gabe? Recomenda algum para ela. Eu recomendo esses dois. Você recomendou? Deixa eu olhar. Pokémon. Não é legal. Eu não assisti. Mas é um arco. Ui. Você escolheu esse? É legal. Patrícia. É uma boa. Oi. É um arco. Vela. Deixa os dois sozinhos. Está acesa essa vela hoje, cara. Vamos dar uma volta? Vamos deixar os dois um pouco? Vamos tomar um sorvete? Beleza. Pessoal, enquanto vocês ficam escolhendo, a gente vai tomar um sorvete. Ok? Pode ser? Ok. Fiquem tranquilos. A gente vai estar na praça de alimentação. Ok? Ok. Você quer ficar junto com ele, Zafa? Não, Zafa. Por que ele está me olhando? Eu também não sei. Eu acho que ele quer que o Rafael fique aqui. Será? Eu acho que ele fica com vergonha de ficar muito tempo. Na verdade, eu acho que ele está olhando para mim como um cartão. Eu não sei. O Gabriel, fica. Não. Você está com dinheiro? Sim. É por isso que você está me olhando. Sim. Ele é da mãe. Sim. Então, o cartão não pega esse leio preto. Ele quer ir embora. Não, mas ele quer. É perceptível. Eu tenho que comprar um presente. Vamos. Vamos embora, gente. Vamos deixar eles sozinhos. O Rafael queria ficar com certeza. Sim. Não, deixa eles ali, Rafa. Você tem que ter um amigo ao meio de tempo. Vamos tomar um sorvete. Vamos. Meu Deus. Meu Deus. Que demora. Nós já estamos tomando um sorvete. Ah... Estão vindo ali. Estão vindo ali. Estão vindo ali. Estão vindo ali. Não é porque eles não estão vendo a nossa não. A gente não avisou a verdade. Vocês foram lá procurar a gente? Não, eles ficam andando em outubro. Estão vindo por isso. Por isso que eles demoraram. O que você ganhou, Thais? Mostra para a gente. Ela já abriu. Eu abri porque eu não estava vendo a nossa não. Eita. Eita. O que é esse? É um livro de Formas de Neverland. Esse é de Parasite. Esse é de Voku no Hero. Esse é de Otokoe. Costava só um para terminar minha coleção. E outro de... Esse só faltava só para terminar a sua coleção? Aham. Você tem seis volumes? Sim. Você leu todos? Já. Meu amigo. O que é esse parasita que eu estou curioso? É que chega um parasita na terra e entra no braço do menino. Ele fica com isso no braço. O que vocês querem fazer agora? Vocês querem comer alguma coisa? Eu não. Estão fome? Então vamos para a próxima alimentação. A gente já comeu. Estou esperando os pombos, mas... Beleza. Então vamos? Vamos. Então vamos. Meu Deus do céu. Escolheram bem, galera. O que você vai pegar, Thais? Memento com chocolate. Memento com chocolate. Gabriel? Eu não vou pegar nada. Você não vai pegar nada? Por quê? Eu não gosto de fredo. Ai, cara. E você, Rafa? Eu vou pegar o limão. Qual? Esse aqui. Cara, o meu eu vou querer o magnífico. Parece ser maravilhoso. E eu vou pegar um de fredo. Esse é sorveto de limão titiliano. Pessoal, vocês estão com vontade de comer? É bom, não é? É? Eu quero fazer. E agora você quer fazer alguma coisa? Não, eu acho que eu estou com vontade de comer. Você vai? Sim. Vamos lá. Vamos. Vamos. Bom, gente. Pronto. Acabamos de chegar em casa. Bom, a gente foi lá. Ficou um pouco lá. Eu não gravei tudo que eu poderia ter gravado. Até porque eu não quero invadir a privacidade dos dois. É claro, eu sempre gravo porque é meu trabalho. Tá ligado? Mas tem muitas coisas que eu não quero mostrar ainda cedo demais. Mas eles ficaram muito tempo juntos. Gabriel comprou mais presentes para ela. Ele levou ela a comprar um ursinho. Um monte de coisas legais. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, eu quero pedir para todo mundo clicar no botão do like. Estou fazendo esse vídeo de gostei. E também se inscreve no canal porque vai sair muito mais vídeos ainda com os dois. Vocês querem ver como vai acabar toda essa história. Se vai rolar namoro ou não. Se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Estamos juntos até amanhã. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Obrigada. Até mais. Tchau.